Música Falando em casamento, um dos símbolos, claro, o vestido da noiva, mas um outro símbolo muito importante numa cerimônia de casamento é o bolo. Sobre isso a gente conversa agora com a Rita Cake Design. Rita, como é que foi participar, como é que está sendo participar desse sonho desse casal? Olha, eu achei a ideia da Xi sensacional, porque pelos 20 anos que eu trabalho com bolos artísticos para casamentos, festas, acho que nunca ninguém teve essa ideia. E eu achei muito linda, emocionante a gente participar, também os fornecedores, o convite da Xi, que esteve lá em casa convidando para a gente ser parceiro nesse projeto dela. Achei, assim, lindo demais. E as histórias que foram mostradas foram maravilhosas, todas elas acho que mereciam esse presente, mas os escolhidos são felizes por ter aqui em Criciúma todos os fornecedores de qualidade para fazer uma festa linda que vai ser, tenho certeza. Então, o bolo não poderia faltar, né? O bolo da Rita Mandela. Então, estamos juntos nessa parceria sempre. A gente falando do bolo aí como um símbolo, cada casamento tem um bolo diferente? Tem um pouquinho da história do noivo naquele bolo, dos noivos naquele bolo, um pedido especial? Sim. Quando a cliente, a noiva, especialmente a noiva, chega para escolher o seu bolo, ela tem uma ideia do que ela quer, normalmente ela tem a ideia do que ela quer e tem um significado, né? Então, a gente procura colocar em todos os detalhes do bolo a ideia que a noiva pretende passar na sua festa, né? Mostrando aquele bolo de casamento. E o bolo de casamento, eu costumo dizer que depois da noiva, o bolo é a parte mais importante da festa, né? E ali, ao redor do bolo, tem o brinde com os pais. Então, ele tem que ser alguma coisa também bonita, né? E gostosa, não pode ser só bonito, né? A noiva cuida mais, Rita, desses detalhes de escolher o bolo? Geralmente é mais com a noiva, né? Ou tem noivo que costuma dar palpite também? Não, os noivos participam também. Tem noivos que eles querem escolher, dão palpites. Eu tive um caso em que o noivo me perguntou, por que só bolo da noiva? Então, eu vou querer o bolo do noivo. E realmente, foram dois bolos, um da noiva e um do noivo. Então, tem casos assim que o noivo participa bastante também, hoje em dia. Legal. Então, dá para inovar no casamento, né? Dá para fazer o bolo ao seu jeito e, se quiser ter o bolo do noivo, já sabe que deu certo. Dá para inovar, sim. E a gente costuma, às vezes, também criar, né? Conforme detalhes do vestido da noiva, né? Eu tenho feito muito, assim, às vezes, procurando um detalhe do vestido da noiva, reproduzir no bolo. Fica muito legal também. Agora, a gente vai acompanhar para ver, no dia 29 de outubro, então, como vai ser o bolo desse casamento especial. Isso, vamos fazer uma coisa bem linda, né? Um bolo bem lindo para esse casal que merece tudo, tudo de bom. Música 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 Música